Vai, de uma maçã estragada. Então eu vou para o órgão de sentido, você já fez até a careta, do olfato, né? A gente já sabe que é um dos órgãos do sentido. Se eu aproximo uma maçã estragada do meu nariz, esses corpúsculos que estão na narina vão captar esse estímulo, levar para o cérebro, e o cérebro vai interpretar, hum, esse cheiro está ruim. A maçã está estragada. A minha resposta não vai ser, hum. Vou colocar a boca naquilo que está estragado. Então eu vou repulsar, como você fez. E assim sucessivamente. Então eu chego com o toque da minha mãe na pele, são outros responsáveis. Vem o amiguinho e me dá um beliscão, são outros responsáveis. Então são pequenos órgãos que estão em todos os nossos órgãos do sentido, visão, audição, paladar, tá? Eles é que vão informar para o cérebro o que está acontecendo com o nosso corpo. E existem também os mecanorreceptores, né? Que recebem as informações da propriocepção, né? Da sensibilidade profunda. Se eu fechar os olhos agora, eu posso te dizer como eu estou. Eu vou te dizer que a minha mão direita está sobre a cabeça, a minha mão esquerda sobre o meu estômago, meu pé direito está no chão, meu pé esquerdo está em cima da cadeira, no pé da cadeira. Como é que eu sei como o meu corpo está? Porque esses outros corpúsculos, cada um tem o seu nome, ele informa para o cérebro aonde o meu corpo está, no espaço. Entendi. E aonde eles estão? Eles estão na pele, eles estão na fáscia, eles estão no músculo, eles estão nos tendões, eles estão nos órgãos internos também. Ele é que vai me dizer aonde que eu me localizo no espaço. Legenda por Sônia Ruberti